Vem se encontrar Avanciando! É essa! Naquele quarto eu te amei Te dei amor, entendi Fui na alta e só Mas não vou te ver com Ela marcou e não veio Perdi meu feliz No quarto você vai querer morrer Marcou o prazer Eu me treguei por inteiro Foi a vontade Quando o dia acaba No quarto você vai querer morrer No quarto você vai querer morrer E quando você vai morrer Mas vai estar em meu slas Ainda vou te encontrar Nesta noite eu estou sofrendo muito Fazendo um ovo pra ninguém me deixar Só me pensar que ia chegar na minha casa Ali na porta e pelo menos não vai encontrar Com certeza ela está acompanhada E eu aqui Precompanhaço nessa mesa Com a cara enfeitada de alegria Mas com a cara enfeitada de alegria Mas com o vento é moeda de tristeza Quem eu amo 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 Lá em casa está sonhando E eu amo Em todas que fude, faz um pico embriagado. Quanto mais eu vou bebê, amor, faz um pico apaixonado.